Um senador precisa trabalhar em parceria com o presidente da República. O meu ótimo relacionamento com o presidente Bolsonaro é fundamental para levantar milhões de reais em recursos para investir em saúde, educação, infraestrutura e muito mais para o nosso povo. O presidente está comigo nessa luta. No Maranhão, quem vota Bolsonaro presente também vota Roberto Rocha, senador, 145. Roberto Rocha, senador, 145.